Olá, o Mulher Real de hoje está mais uma vez imperdível. Vamos conhecer o desafio dos 21 dias, projeto que tem como proposta te aproximar mais de Deus, alinhando corpo, alma e espírito. Quer saber mais desse projeto? Então fica ligadinho aqui comigo, porque o Mulher Real começa agora. Segundo a teoria dos 21 dias, o ser humano precisa de no mínimo 21 dias constantes para mudar um hábito. Precisamos viver nosso propósito com excelência e sair da zona de conforto. Hoje vamos conhecer um projeto feito pela pastora Maciele Martins e amigas. Então, muito obrigada, minha amiga, por estar aqui conosco mais uma vez. Amém, minha amiga. É um prazer estar aqui com você. Sempre um prazer. Estamos aqui, desfrutando de um momento com Deus. Mas, Maciele, eu acho que é tão interessante esse despertar para nós, mulheres. Eu sei que não é só para nós, mas para todos. Mas como que é interessante, como eu falei aqui logo no início, da gente alinhar para a gente entender que Deus nos quer bem, para que a gente venha cumprir o propósito que Ele tem. Exatamente. E Deus ali soprou no seu coração esse desafio. E nós vamos falar sobre o desafio, mas também chamar a atenção para essas mulheres para que elas venham entender a importância de estar alinhadas com o Senhor, em mudar realmente, que é necessário haver mudanças na nossa caminhada, na nossa vida, e em todas as áreas. Às vezes a gente busca tanto e fala, Deus, 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 eu quero, mas também não faço força nenhuma. Algo que eu falo muito, Deus age no sobrenatural, mas o natural quem faz... Somos nós. Então, nós queremos absorver tudo aí, ó. Amém. Manda aí para nós. Olha, nasceu de um desejo, assim, de querer mais de Deus a respeito do que eu posso fazer com equilíbrio. Ótimo. Porque quando nós falamos de mulher, a gente sempre pensa na intensidade da intimidade, pensamos no cuidado do lar, pensamos na educação dos filhos, pensamos em servir a igreja, mas às vezes eu vejo muito desequilíbrio. E eu comecei a orar a respeito de mim, porque primeiro o espelho está refletindo a nossa imagem. E quando eu estava no momento a sós com Deus, eu falei, Senhor, como que eu posso fazer com que isso desate na minha vida? E essa palavra eu usei, desatar na minha vida. E aí o Senhor me lembrou do texto de João, quando ali Lázaro estava morto e Jesus o foi visitar. E quando a Bíblia fala que Jesus chamou Lázaro para fora, a Bíblia fala que Lázaro, ele veio, mas ele veio atado. Sim. E quando eu vi esse Lázaro veio atado, eu falei, uau, é normal, né, eles embalsamarem ali a pessoa morta. Mas o que me chamou a atenção foi o seguinte versículo, ele falou assim, olha, agora vocês vão desatar. O milagre Jesus fez, mas desatar qualquer ser humano pode fazer. Sim. Então isso foi me despertado, o que eu posso fazer para desatar homens, mulheres, famílias, cristãos ou não cristãos, a respeito da Bíblia. E a gente sabe que todos nós somos movidos por desafios. Você fala com a amiga, vamos fazer caminhada. Aí você vai com a amiga e vai fazer caminhada. Sim. Ah, vou fazer uma dieta, vamos. Vamos ler a Bíblia. E sempre, a Bíblia sempre fala que é melhor a gente estar em dois do que um. Sim. Então quando os dois estão juntos, se tornam um. E quando a gente tem um cordão de três dobras, que é o Senhor nesse relacionamento, se torna melhor. E a gente percebe que isso eu posso absorver isso em uma caminhada com pessoas que vão estar andando por um propósito. E o que eu pensei a princípio? Senhor, eu preciso que o Senhor me dê temas. Como que eu posso desenvolver isso? Como nós somos um ser triuno? Corpo, alma e espírito. Eu falei, uau! Como há desequilíbrio na igreja do Senhor Jesus a respeito disso. Porque ou a pessoa cuida muito do corpo, ou ela cuida muito da alma só pensando em emoções e tal. E o espírito, aquela que é muito espiritual, mas que tropeça nas palavras, que tropeça na alma e tem a falha do corpo. Então quando eu percebi que eu podia fazer isso, eu também entrei numa outra questão. Eu não dou conta de fazer tudo isso. Eu acho que o ponto mais essencial diante do desafio da vida é você reconhecer os seus limites. E eu percebi que eu não conseguiria fazer um estudo de corpo, alma e espírito sozinha. E nós sabemos, a gente vê tantas histórias como Moisés estava ali ganhando aquela vitória contra os filisteus. E estava realmente obtendo vitória, mas ele estava com os bracinhos cansados. Aí vem Uri Arão, sustenta. Então a gente percebe que durante um tempo a gente consegue fazer prevalecer. Mas vai ter um tempo que você vai precisar de um apoio. E eu falei, Senhor, quem vai ser meus Uru? Quem vai ser meus Arões? Quem vai ser a pessoa que vai poder me ajudar para poder desenvolver isso? E assim, nesse momento de oração o Senhor me trouxe algumas pessoas. E realmente foram pessoas muito pontuais. E eu acho que é isso que é fantástico, sabe minha amiga? A gente não consegue desenvolver um ministério na igreja. A gente não consegue ser pastora sozinha. A gente não consegue ser mãe sozinha. A gente não consegue fazer coisas sozinha. A nossa responsabilidade a gente assume. Mas quando se trata de um todo, é tão simples a gente pedir ajuda. É verdade. Eu preciso de ajuda. E foi onde eu orei e o Senhor me deu três pessoas. E dessas três pessoas, cada uma exerceu uma tarefa. Em me ajudar a organizar como desatar outras pessoas. E nessa tarefa, uma ficou oculta, que é a social media, que é a Anne. Então ela desenvolveu todo o planejar de mídia, de foto, de como lançar, de tudo. Depois eu falei, Senhor, como que eu vou lidar com a alma? Eu tenho uma outra amiga, que é a Taba Tatinoco, que ela é coach. Então ela trabalhava muito bem com a alma. E ela é uma mulher de Deus. Então ela trouxe essa visão para o cristianismo como uma bagagem de tanto de equilíbrio, que ficou leve, não ficou aquela coisa assim, forçada, de só motivacional, mas a Bíblia com a palavra e a motivação. É o Novo Testamento todinho, botido em Deus. E aí depois eu falei, como que eu vou falar sobre corpo? Porque eu já tinha sentido que eu ia ficar com o Espírito. Aí uma amiga que tinha acabado de ser consagrada, hoje está sendo passada por um processo de pastora auxiliar. E eu falei, Senhor, vou chamar a pastora Camila. E ela ficou. Então eu tive três pessoas. A Anne, que ficou atrás das câmeras, que não apareceu muito. Aí o trabalhar da Camila e o trabalhar da Tabata. E como que desenrolou tudo isso? Diante da inteligência dos psicólogos, dos estudos, a gente percebe que para romper algumas barreiras em nós, precisa haver uma constância daquilo. É verdade. A gente sabe como mãe, a gente todo dia fala, escova os dentes. Sim. Faz a cama, faz o para-casa. Mas aí a gente sabe que isso é repetitivo. Sim. E a repetição, ela provoca em nós mudança de hábito. É verdade. Então hoje, o Samuel, eu não preciso ficar com tanta insistência, porque ele tem 16 anos e ele aprendeu a mamãe falando, vai escovar os dentes. Sim. Mas o Estevão com 10, você ainda tem que falar. E no cristianismo, a gente tem pessoas, como dizem romanos, os que são imaturos e os que são maduros. Aqueles que estão novos na fé e aqueles que estão caminhando há muito tempo. E a verdade é que quando a pessoa se torna uma cristã que está saindo da imaturidade para a maturidade, ela ainda está no processo. Então, às vezes, ela não tem um pouco de paciência com os imaturos. Sim, isso aí. E aí o que a gente vê? A gente vê uma igreja imatura. Sim. Uma igreja que não absorve a sua autorresponsabilidade, que é dela, e não do pastor, não do líder, e não do líder de GC, e fala assim, eu vou adesatar. E aí os 20 dias, comprova-se cientificamente que há um romper. Eu falei, uau, me lembrei de Daniel. Poxa, então realmente vai casar isso. Então eu fiz uma junção com as minhas amigas e fizemos uma reunião, como iremos fazer. E aí eu já passei, olha, você vai ficar com a alma, você vai ficar com o corpo, você vai ficar com a social mídia. E aí cada uma delas desenvolveram seis tarefas. Seis administrações, seis temas diferentes. Desses temas, nós estávamos alternando um dia era corpo, um dia era alma e um dia o espírito. Para que a gente pudesse fazer as pessoas aplicarem o que a gente estava falando com elas, a gente dava atividades. Então a gente usou o Telegram para poder mandar mensagens. A Tabata, por exemplo, ela é mais solta, ela conseguiu gravar vídeos. Eu gravei um só, o outro eu fiquei muito tímida, um material muito grande. Mas cada uma fluiu de uma forma que a gente estava com a expectativa de 100 pessoas. E foram mais de 300 pessoas. E eu fiquei tão impressionada por tanta fome. E o nosso coração ali começou a ser derretido nos bastidores. Que bênção. Então as pessoas estavam recebendo todos os dias algo que nós estávamos recebendo da fonte e a gente passava com tanta verdade, com tanto temor, com tanta unção. E foi tão lindo que o fruto não ficou só com as mulheres. Nós tivemos que mudar no meio do processo a linguagem, porque os homens entraram. Que maravilha. Eles estavam vendo as mulheres, eles estavam ouvindo as mulheres fazerem um áudio, ouvirem um áudio e falaram assim, uau, por que que não pode ser para nós também? Aí me deram a dica, eu falei, então vamos mudar a linguagem, vai ser para todos. Então qual que foi o processo durante a semana? Fizemos essa intercalada de corpo, alma e espírito. Chegava no sábado, nós finalizávamos a última administração. No domingo a gente deixava um dia de descanso. Seria o dia de alinhamento. Porque como foi tão intenso, você ter uma administração, por exemplo, sobre a Bíblia e fazer com que a pessoa aplique o desafio da Bíblia, precisava de ter tempo. Com certeza. E cada uma de nós que somos mães, ou donos de casa, ou trabalhamos, a gente sabe que a vida não é fácil. Então nós deixamos o dia do alinhamento para domingo. Onde as pessoas podiam recuperar o que era dado no Telegram e assim poderiam aplicar no cotidiano. E aí a gente começou a ver o testemunho, porque a gente abriu o grupo no final de semana. E as pessoas falavam assim, nossa, eu nunca ouvi falar isso na minha igreja. Eu nunca ouvi alguém ensinando com tanta simplicidade. Poxa, falou de uma forma tal. Não me confrontou. E a gente começou a ver assim, uau, está dando certo. E isso foi provocando no nosso coração um temor tão grande que a gente percebeu que não podia ficar só naquele grupo. Então a gente precisou ampliar isso para outras pessoas. Outras pessoas começaram a saber, entraram no grupo depois na segunda semana e aí foram fazendo de forma devagar cada processo. E isso vem despertando a todos nós, né? E é um complemento. E é tão interessante que Deus vai abastecendo outras pessoas diante daquilo que a gente tem passado. Como você foi dizendo aqui, às vezes a pessoa escuta ou está assistindo e fala, ah, mas é 21 dias, tá? Mas é 21 dias para uma transformação na sua vida, de um romper, do desatar, de algo que às vezes a gente está protelando anos. Não é que é de uma vez os 21, né? Porque às vezes a pessoa está assim, é 21 dias, vou viver meu milagre. Não, vai começar a viver o milagre, né? Vai desablar você, calma. Vai começar, calma. Mas a gente precisa se posicionar, né? Volta a frase que Deus tem falado, meu coração encaixa muito dentro desse desafio. Deus faz o sobrenatural, mas o natural eu preciso agir, eu preciso me movimentar. É minha responsabilidade? É, a vida é minha. Deus me deu e o que eu vou fazer com ela? O que eu vou fazer com os planos e os sonhos até que Deus tem, mas eu não consigo enxergar. Porque às vezes eu estou presa lá em tantas coisas, em tantas situações e em tantas áreas. Não é algo superficial, é algo profundo, né? E isso eu acho tão interessante como Deus vai borbulhando no nosso coração, né? Levantando nós, mulheres, nós, as improváveis. Para que a gente venha compreender que existem tantas pessoas com fome e com sede. A gente não pode ficar lá. Eu falo isso muito aqui. Principalmente quando se fala desse, eu vou pegar um gancho aqui desse programa, para que você conte, fale o que Deus tem fazendo na sua vida. Aqui é a plataforma para você falar, para você não deixar escondido aquilo que Deus já tem movimentado no seu coração. E um presente que Deus tem nos dado, como esse desafio, né? Que Deus aí está borbulhando, está mexendo. Não pode ficar aí só para um grupo, não. Tem que espalhar isso para o mundo inteiro. E como que vai ser esse processo aí? Já tem data e como é que você tem também? Você está me esticando, hein? Claro! Já está todo mundo querendo saber. Então, a gente percebeu que foi realmente um sucesso a respeito do testemunho. Porque sucesso para o cristão é mudança de vida. A gente sabe que nós estamos aí como um vaso nas mãos do Senhor. Mas se nós não estivermos cheios dele, infelizmente a gente vai dar só daquilo que a gente tem. E muitas vezes daquilo que foi passado. Você fala assim, ah, o que eu comi ontem? Ah, o que eu comi ontem eu acho que eu não lembro. Mas ontem de ontem? Não lembro não. Por quê? Essas lembranças que são tanto na memória quanto elas espirituais, nos faz refletir a dependência de um dia de cada vez. Nesses processos de 21 dias, a gente percebeu que as pessoas desataram suas vidas em coisas, por exemplo, na alma nós falamos sobre procrastinação. Procrastinação é algo que a gente sempre vive. Tem pessoas que não conseguem começar um livro e terminar. Tem pessoas que começam a fazer autoescola, não termina. Uma dieta não termina. Mas ao mesmo tempo a gente tem pessoas na área da saúde que não estão dormindo bem, que não estão se alimentando bem, que estão servindo tanto, com tanto temor, mas estão esquecendo do descanso, da saúde do descanso. E ao mesmo tempo tem pessoas que estão vivendo as áreas espirituais, como eu tive, que foi a minha maior surpresa, foi o tema que eu ministrei sobre jejum. As pessoas não sabem jejuar, porque elas pegaram a referência do jejum intermitente, que hoje está muito na moda, mas não sabem como jejuar bíblico. E quando nós nos deparamos com tanta deficiência de informação, eu fui encorajada junto com as minhas amigas, nós vamos criar um e-book, Flávia. Nós vamos criar um e-book, porque a gente viu que essas mulheres precisavam de mais material. Só aquele áudio, estar com elas ali 21 dias, foi importante? Foi, desatou, o propósito era esse? Porque quando o Lázaro sai e as pessoas desatam ele, o Lázaro ficou 4 dias. Você acha que ele estava cheiroso? Não estava. Ele talvez ficou um pouco acordado, meio desabalado, assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu ouvi uma voz, vim para fora. Então, é isso, esses 21 dias é para organizar essa pessoa a sair do desatar. Ela se autoassumir. Jesus fez um milagre na minha vida. E o que eu estou fazendo ainda atada? Quantos anos de cristã? Então, nós preparamos esse e-book, está quase saindo. Vamos ter uma plataforma para poder as pessoas adquirirem isso. E isso vai ser uma bênção para todas as pessoas. O que eu acredito, Flavinha, é que nós precisamos transbordar na vida das pessoas aquilo que a gente tem recebido. A gente não pode ser represa. Represa da bicho, da dengue. Mas a gente sabe que quando o Senhor nos coloca em lugares onde há rios que fluem, a gente percebe que há um proliferar de bênçãos, desatar na mente da gente. E o que eu percebi também, a gente como mãe, a gente sabe disso, eu amamentei o Samuel até com três meses, mais ou menos. E eu percebi que eu precisava de um outro tipo de alimentação, aquela complementar. Lembra da caixinha? E a gente tinha as caixinhas para cada fase de etapa. E os 21 dias vêm para isso. A primeira semana é um tipo de nutrição. A segunda semana é um tipo de nutrição. A terceira está um pouquinho mais forte. Porque vai fazer com que a pessoa se reposicione. Uma coisa é o que a palavra diz. Ela fala que ela não leva em consideração nosso tempo de ignorância. Opa, a misericórdia vem até eu não ter consciência. Depois que eu tenho, a responsabilidade é outra. Então nos faz entender que eu coloquei a mão na arada e não posso voltar para trás. Eu tenho essa autorresponsabilidade, então eu vou caminhar. Eu vou ser bênção na minha casa, eu vou ser bênção no meu ministério, você leve comigo mesmo, vou entender os propósitos de Deus. Então nós queremos fazer com que esse desafio alcance outras pessoas. E esse e-book, ele vai ser liberado. As pessoas vão poder procurar na minha rede social. A gente vai deixar isso lá. Não está prontinho, mas está no forno. Eu não consegui só liberar para cá porque a Anny passou mal, tadinha. A Anny passou mal, eu não consegui liberar. Mas nós vamos fazer isso com muita excelência. E o melhor, Flavinha, eu deixei para o final para compartilhar com você. Eu tenho um sonho de ir para Israel. Sim. E dizem que para Israel você não precisa ter dinheiro, você precisa ter fé. Amém. E eu estive com você lá em Divinópolis e naquele tempo que a gente esteve junto lá, muita coisa desatou na minha vida. Amém. Você foi a primeira semente que semeou na minha vida nesse projeto. Amém. E quando eu fiz o desafio de 21 dias, eu fiz de forma gratuita. Sim. Eu e minhas amigas. Foi um trabalho que a gente foi árduo, mas a gente queria servir as irmãs. Sim. E depois que terminou o desafio, que elas me encorajaram a fazer o e-book, elas falaram assim, eu queria que você vendesse por um valor simbólico para ajudar você e para Israel. Amém. Então a pessoa que vai adquirir esse desafio de 21 dias, que pode mudar a vida dela, também vai estar me abençoando para eu poder cumprir o meu sonho e o meu desejo. Então quer dizer, eu abençoei e você é abençoada. Plantou, vai colher. Isso. É isso, minha amiga. Mas o Márcio, mas eu vejo assim, hoje, ainda nos assistindo, esse entender que vai vir aí uma bagagem, vai vir aí coisas novas, mas depende de mim, depende da minha escolha, depende do que eu desejo para a minha vida. A gente não deseja o mal para a gente. Verdade. Só que é interessante que muitas vezes a gente não deseja, mas a gente faz o mal para a gente. Então, todo um contexto, Deus tem levantado tantos materiais, tantas pessoas, como sua vida, a vida das meninas também, para estar trazendo uma claridade diante de um desafio. Hoje está aí tantas questões a gente vê aí no mundo hoje e às vezes as pessoas estão tão desesperadas e aquela coisa toda. Daí você fala assim, foca naquilo que Deus quer fazer em você e através de você. Um contexto de um mundo vai ser transformado na hora que eu também for transformada. Exatamente. Imagina se todo mundo se posiciona verdadeiramente. Uma nação é transformada. É a autorresponsabilidade, né? Sim. Se eu ficar sempre falando porque é o outro, porque foi isso, eu não dou contato, cada um tem a sua quantidade ali que vai se abastecendo, vai melhorando, vai rompendo. Mas eu tenho que querer isso. Isso mesmo. E esse projeto vem para trazer essa clareza no coração de muitas mulheres, não só mulheres, né? Está amplo. Então, os homens têm que bater palmas, tá? Isso, é. E uma coisa que a gente percebe muito é que nós somos especialistas em auto-sabotagem. Sim. A gente se sabota. Sim, demais. A gente está fazendo uma dietinha ali, ah, mas só isso, mas é só hoje. Mas amanhã para voltar é mais afiador. Então, a gente vê que falta muito fruto do Espírito como domínio próprio. A gente, muitas vezes a gente vê a imaturidade nossa mesma de falar assim, poxa, eu vou fazer como a Adão e a Eva, vou jogar a culpa um no outro. Sim. Vou responsabilizar o outro. Não, se responsabiliza. Você está onde você deseja estar. Sim, sim. Então, se você está nesse lugar onde você simplesmente se conformou com a sua vida espiritual, eu tenho 20 anos de crente, vou viver assim, vou morrer assim. Não. Seja uma pessoa que é dinâmica, que queira algo novo. A nossa Bíblia, ela está cheia de acessos, a fonte, sabe? Eu não estou pegando água parada, como eu falei, Flavinha do Céu, como a gente não pode desejar ser essa fonte? Sim. E com os 21 dias, a gente vai fazer com que as pessoas entendam essa autorresponsabilidade, que ela pode sair do lugar de procrastinação, desse lugar da mente, sabotar a vida delas, porque a nossa mente é um campo de batalha. Sim, constante. E aí, quando a gente percebe que falta maturidade, que falta crescimento espiritual em nós, aí o que a gente faz? Sim. Epa, é minha responsabilidade, então o que eu vou fazer? Eu vou assumir ela. Sim. Então, agora eu vou para frente. Sim. E aí, não só você é beneficiada, sua casa é beneficiada, a igreja é beneficiada, a sociedade é beneficiada. Tudo, tudo, tudo. Porque uma pessoa decidiu. Sim. Nós temos a maior referência. Jesus, ele podia ter simplesmente falado assim, ah, Senhor, eu vou ficar aqui e não vou cumprir. Sim. Você vê 40 dias sendo testado, 40 dias sendo exprimido para ser aprovado, para recitar a palavra. Sim. Discípulos que estavam com ele ao mesmo tempo, manda cair fogo do céu, né? Outros que falavam, deixa eu andar sobre as águas. Isso. Nós temos o dinamismo do evangelho e a gente quer levar esse dinamismo para essas mulheres e para esses homens, para que eles saibam que eles são capazes de ter uma vida com Deus, de ouvir a voz de Deus, de falar assim, eu posso acessar a sala do trono porque o véu foi rasgado e eu quero esse lugar. Esse 21 dias é para fazer com que a pessoa assim, olha, desate em todos os aspectos. E por isso que foi um sucesso. Sim. E pode ser um sucesso para todo mundo que quiser adquirir. E com certeza. E a gente já está aí, ó, contando. Não, eu vou falar não. Não, eu estou com um filho, estou com um filho para nascer. Isso aí, mas aí você vai fazer uma divulgação boa aí porque todo mundo tem que seguir aí, ó, vai seguir no Instagram aí para saber o que vai estar acontecendo. Vai ser bom. Mas, Márcia, assim, eu vejo que hoje o procrastinar, vitimismo, são palavras hoje que às vezes você procura no Google, você já sabe tudo, você já sabe a definição. Isso. Mas será que eu tenho deixado isso entrar realmente dentro da minha vida e entender o que eu tenho feito? É, como você mesmo falou, coisa simples, de começar a ler um livro e não acabar, né? Mesmo diante às vezes de uma vida corrida, mas você pode ter focos ali, tirar minutos e ir devagar fazendo as coisas até virar uma conquista na sua vida. Isso, isso. Aquela vitória, eu imagino na vida dessas mulheres, desses homens, 21 dias e pensar assim, eu venci essa etapa. Isso, isso. E ali ela se enche e também já está mais preparada para viver as próximas que virão, né? Então, o que que eu vejo trabalhar de Deus nisso tudo? Ele vai trabalhando com a gente e vai nos equipando. Isso. Não é verdade? É isso mesmo. Vai, ó, agora chegou a hora de usar. Agora chegou a hora de, vamos colocar assim, eu acho tão incrível ali naquela passagem de Davi e quando ele vai ali combater o gigante, o que que ele conseguia fazer? Eram as pedras. Ele não conseguia ainda segurar uma espada e lutar com a espada. Mesmo que depois eu falei, matou, cortou a cabeça do gigante. Mas ele tinha o controle, ele estava preparado com as pedrinhas ali. Isso. Mas olha que legal, você falando sobre isso, a gente lembra, porque é tão fundamental o corpo, o homem e o espírito. Sim. Porque olha pra você ver, se ele não tivesse tido a intimidade que é espiritual, com a habilidade de falar, opa, você está indo contra o meu Deus, você está afrontando o meu Deus, alma, pertencimento. E ali ter o poder de falar assim, eu vou dominar corpo com a espada, cortou. Para você ver que tudo na Bíblia está ligado a três. Sim. Você não consegue deixar a procrastinação sem o convencimento do espírito. Isso é bom pra você, filha. Sim. Você está adiando uma coisa que eu já estou dando pra você desatar. Sim. O que a gente percebe, Flávia, é que a pessoa, ela não vai comer o que ela comia antes. Sabe quando você faz uma dieta alimentar? Eu sou intolerante à glúten. Então, se eu comer algum pão hoje, o meu corpo vai sentir. Isso. Quando a pessoa passa por esse desafio de 21 dias, ela tem esse encontro com o Deus nesse tempo, se ela comer algo fora daquilo que ela absorveu, ela vai sentir. Porque ela vai ser esticada a um lugar onde ela não quer mais retroceder. Voar pra ela é o céu. Não é mais voar como galinha. Tem asa, mas fica aqui na terra. Sim. Entendeu? Ela já começa a mudar. Opa, minha percepção é de como uma águia. Sim. Eu consigo ver lá de cima. Sim. E isso que a gente quer provocar é esse equilíbrio na vida das pessoas. E, Márcia, eu posso falar aqui, né, no programa, a gente já tem uma afinidade, uma caminhada já de alguns anos. E são pessoas de caráter que conhecem a palavra de Deus, que vivem a palavra de Deus. Hoje, às vezes, a gente encontra tantas coisas espalhadas, mas é tão precioso quando a gente vê mulheres como vocês, né, se posicionando cada vez mais, levando um bom alimento. Amém. Então, eu falo assim, tem que procurar, faça esse desafio, homens e mulheres, tá? Porque é um tempo de romper mesmo. Isso mesmo. É um tempo de ir além daquilo que a gente própria, a gente, às vezes, a gente não vai enxergar. E lembrando, Flavia, que o nome do programa é Mulher Real. Lembrando que são mulheres reais. Sim. Olha, eu com o Samuel TDAH, Estevam Autista, a Camila também com o Ruanzinho. Sim. A Tabata com dois filhos, que agora foi mudada pra outro estado. Olha aí. A Anny ainda não tem filho, mas trabalha. Sim. Então, todas são mulheres reais, que falaram assim, nós vamos sair da nossa normalidade, vamos empenhar um tempo maior, parabéns a outras pessoas. Também foram mulheres que foram mudadas por esse amor pra que outras mudem. Porque quando você experimenta uma coisa boa, não é tão gostoso? Você fala assim, amiga, compra um perfume, compra. Ou então, ai, eu vi uma promoção, você vai... Coisas boas, a gente quer anunciar. E o desafio chegou nesse nível, que a gente fala assim, a gente não pode ficar só com a gente. A gente precisa compartilhar. Porque é isso que significa boas novas, boas notícias de salvação. Esse é o evangelho que a gente prega e que a gente busca viver. Mulheres improváveis, mulheres imperfeitas, mas que buscam ser aperfeiçoadas no caminhar diário. E é isso que é ser mulher real. Isso aí. Então, nós queremos aí, já estamos esperando a data. Estaremos aí. E bom aí, porque eu sei que vai ser um divisor de águas. Como Deus também usa a vida de vocês, muitas outras pessoas serão. alcançadas. Mas eu gostaria de te agradecer mais uma vez. por estar aqui conosco, por sempre trazer direções, trazer palavra, trazer conteúdo cheio de Deus para as nossas vidas. Esse sofá aqui, ó, é nosso, tá? Então, vamos marcar muitas vezes para você voltar e para continuar aí trazendo o melhor para nós. Amém, amiga. Mas muito obrigada por estar aqui. Foi um prazer. E nós vamos esperar esse desafio aí, tá? Em nome de Jesus. O Mulher Real vai ficando por aqui, mas na próxima quarta-feira tem mais para você. Então, não se esqueça, às 11h30 da manhã temos um encontro marcado. Deus te abençoe. Até lá.